Deve ter sido de grande importância para ele essa medalha. Estamos aí já com imagens da semifinal dos 800 metros femininos. Canadense Diane. Essa prova é uma prova onde o Brasil teria chance de participar. Realmente nós não temos ninguém participando. Mas nós tínhamos duas atletas. Catherine Rounds, americana. Diga lá, Adalto. Uma era a Magnolia, que por um problema do calcânio não está podendo participar, não fez a prova. E a outra era a Luciana Mendes. Uma atleta com grande potencial, que teve filho ano passado e ainda não conseguiu se recuperar completamente. Essa garota é a atual recordista sul-americana, essa do Suriname. E é uma atleta bastante forte, com marcas muito boas e com chances, inclusive, de ganhar a prova. 1,56,68 é o seu tempo. É. E é o atual recorde sul-americano. A Letícia Vriesdi, do Suriname. Isso. Já não é tão nova, né? É uma atleta que já compete há muito tempo. E realmente esse ano eu não havia competido. Eu não sei como é que ela está. Mas a marca dela é de 2,0024 no ano. É uma marca que o Crenicia também, a tentar vencer a prova. Você viu a colombiana Yanet Lucumi. Essa é a Charmaine Howell, jamaicana. Boliviana é a... Niusha Mancidia Heredia. Niusha. É, nessas qualificações, nessas semifinais, nós teremos duas séries, né? Onde as três primeiras passam para a final, mas os dois melhores tempos. 1,53,28 o recorde mundial da Kratoschivlova, que é uma tcheca. Era. E a Ana Quiro, que é a cubana, tem o recorde pan-americano. É, que não... 1,56,71. A Quiro é a grande xodó dos cubanos, né? É uma atleta que conseguiu e ganhou quase tudo que participou, né? É uma atleta, assim, de um potencial muito grande e que, infelizmente, não estará competindo. Nessa semifinal, o ritmo não é o... Não é o mesmo de uma final, né, Adalto? É, a preocupação aí é se manter, por exemplo, entre as três primeiras que vão passar para a final, né? É lógico que as atletas que não têm um final tão rápido, A tendência delas é conseguir fazer que o ritmo seja rápido, Mesmo que elas não consigam passar entre as três primeiras, que ela entre por melhores tempos. Normalmente, essa é a... O andar da carruagem será esse até o final da pole. Essa americana que está na frente, provavelmente, não deve ter um final tão forte. Então, mesmo que as outras oa ultrapasse, ela entra por tempo. É a Kathleen Rounds. E na final muda muito, né? 1,59 a 1,28 é o melhor tempo da Kathleen Rounds. É. Não é um final... Não é um tempo ruim, não. É um tempo bom. Nós teremos mais uma semifinal. As três melhores de cada uma dessas duas provas. Mas as duas com os melhores tempos fazem a final, é isso? Exatamente. Aí você já percebe que já começa, faltando 300 metros, já começa a ver um estirão de algumas atletas tentando fugir e se colocar melhor. Parece que quem ficou pra trás foi a Boliviana. A Boliviana, é. A Boliviana. Teoricamente, é que teria pior tempo mesmo. A Niúcha Mancidia Eredia. É a canadense, pela explosão da... A canadense é que tá em segunda, tentando superar a primeira. Você vê que passam três, tem quatro brigando. Uma e mais três, né? Então, a briga é muito grande mesmo. Essa é a do Suriname, né? É. Quatro, é. É a favorita. É a Letícia. A Letícia Vriesdi. Ela tá com um... Ela é... O lançamento do martelo. Aí estão as atletas. Essa é a Michelle Fournier. Canadense. Só verão a marca dessa final. É de pouco mais de 60 metros. É marca que ela conseguiu no terceiro intento, né? É, elas começam a aumentar a distância na luta final pela medalha. Mas a Michelle Fournier não está entre as favoritas. Não chegou sequer a marca de 60, veja lá, 59,09. É. Tem mais uma chance apenas. Tem mais uma. São seis. Esse foi o seu quinto lançamento. Agora já começa realmente uma definição clara aí pelas medalhas, né? E fica já bem notórias, já as favoritas pra medalha no lançamento do martelo feminino. Vamos ver a Ypsi Moreno-González. Parece que foi muito bem. Um bom lançamento. Um bom lançamento, sim. É, já na trajetória do martelo, a gente sente que foi um bom lançamento. O quinto da Ypsi Moreno. Tem que haver uma aceleração muito grande nesses giros, pra ela chegar muito rápida no final. 63,03. 63,03. Não é? Ela passa a ser a segunda colocada na prova. Chegou muito próximo. É, que é 63,06, né? O melhor tempo dessa aí, que é a Down e Lerbe. A norte-americana, que é a favorita ao ouro. Martelo bateu na gaiola. Tá aí a indignação da Down e Lerbe. Por aí você veja lá como balançou a rede de proteção. Apenas 54,97, a sua pior marca. Mas ela continua em primeiro lugar. Continua em primeiro, com 63. Então vamos dar uma paradinha aqui no atletismo, enquanto a Tamika Powell vai pro seu quinto lançamento. Vamos conferir mais um pouco, tá girando tudo nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Muito bem, Carlos Fernando. Estamos conferindo, então, a semifinal dos 800 metros femininos. Vamos para a última semifinal. Temos a Lara Vidor, atleta cubana. A Mardrea Hyman, da Jamaica. Meredith Valmon, dos Estados Unidos. A mexicana Castro Loera. Augustina Charles, que é de Santa Lúcia. Uma das ilhas, um dos países ali do Caribe. A Calatayud Torres, Súlia Calatayud Torres, de Cuba. A Lynch Pounds, do Canadá. E quem vem à frente é exatamente a cubana, Súlia Calatayud Torres. Tem o número 248. A última colocada, com a camiseta amarela, é exatamente a representante de Santa Lúcia. É interessante notar que essa passagem dos primeiros 400 metros dessa série foi mais rápida do que a primeira. Isso implica que, provavelmente, a possibilidade de entrada por tempo possa ser dessa série e não da outra. Consequentemente, podemos ter cinco atletas daí passando para a final. Mesmo estando passando rápido, elas estão muito juntas, muito próximas, né? A Meredith Valmon, norte-americana, está em segundo lugar. Praticamente ao lado da cubana. Correndo a americana com o uniforme azul. Por fora, já assumindo a primeira posição. O risco bem na prova. Uma prova bastante dura, bastante competitiva essa prova. É, a mexicana forçando ali na quarta. Tem uma americana. E as duas cubanas em segundo. Portanto, a Meredith Valmon, que é essa aí, vencendo a segunda semifinal dos 800 metros. Com a Súlia Calatayud Torres, cubana, em segundo. E a Lara Vido, a outra cubana, em terceiro. Deve ter passado as cinco primeiras dessa série. As três por tempo e as duas... As três primeiras por colocação e as duas por tempo. Desculpa. Foi uma série muito forte, né? Que colocou as cinco que estão ponteando aí na final. O que exclui a jamaicana Howell, que chegou em quarto na... Exatamente. Acho que ela fez por volta de 2 e 4. A colombiana fez 2 e 5. Acho que foi 2 e 4. Deve ter feito menos. As cinco primeiras fizeram abaixo da quarta colocada da outra série. Atleta de número 157, a Loira, que está aí na quinta posição. É a canadense Lynch Pounds. Chegando atrás da Castro Loira. Que é pequenininha. Atleta mexicana. A gente antecipou aqui a medalha de bronze da ginástica brasileira. É, é uma grande notícia. Você viu ali a garotinha Daniela Hipólito. A mais baixinha de toda a delegação brasileira. Apenas 1,35m. Todas as atletas são pequenininhas. E quando elas estavam perfiladas ali, a gente via que ela é bem mais baixinha que as demais. E o que chama atenção na ginástica é o nível de carinho que existe entre as competidoras. Você vê o abraço, o beijo das canadenses, americanas, brasileiras, na hora de dividir o pódio. Uma festa muito bonita. E um grande resultado para a ginástica brasileira. Nós estamos acompanhando aqui no atletismo, no estádio da Universidade de Manitoba, o salto em distância. Uma das provas do Decathlon. E vamos ver agora a segunda semifinal dos 800 metros. Que não vai ter, Adalto, a presença do Hudson. O brasileiro Hudson Souza, que estava inscrito. O que teria acontecido? Estaria sendo poupado para outra prova? Eu acredito que possa ter sido isso. Porque a prova do 800 está uma prova bastante forte. Então, talvez, sentindo alguma dificuldade dentro do 800, o próprio técnico, Luiz Alberto. Que é um técnico extremamente experiente. Técnico de Joaquim Cruz, de Zequinha Barbosa. Um nome que dispensa comentários. Talvez tenha retirado. Ou alguma lesão que a gente, por aqui, a gente não sabe exatamente. Chega a informação de que ele foi poupado para os 1.500. Pois é, então, é exatamente isso. Mas o que foi interessante na prova da primeira série, foi a vitória de Johnny Gray. Um atleta de 39 anos, que participou já de várias Olimpíadas, mundiais. Um atleta que tem como melhor marca 1.42, 1.60. É claro que ele não vai fazer isso esse ano. Mas assim mesmo, esse ano ele já correu 1.46. É um cara com uma longevidade bastante acentuada. Quer dizer, com 39 anos participando de uma prova de 800 metros, uma prova rápida. E participando bem. Isso é que é o mais importante, né? Não basta estar competindo. Ele está competindo e está querendo ganhar. Isso é muito importante. A vitória foi do Johnny Gray, atleta de 1960, hein? Está com 39 anos de idade, como disse o Adalto. O Adalto ficou surpreso quando viu o Johnny Gray. Ele fez o primeiro tempo. O segundo foi o Norberto Telesantana, o cubano, que é um dos favoritos, né, Adalto? É, o cubano, ele tem sido, hoje no mundo, um dos grandes corredores dessa prova. Talvez seja o substituto imediato do Rantoreno em Cuba. É um atleta que consegue competir muito bem o 400 e o 800 metros. Tem um tempo pessoal muito bom, muito próximo das melhores marcas do mundo. E ele, junto com um dinamarquês, um queniano naturalizado dinamarquês, o Wilson Kipketer tem sido os grandes nomes na distância, né? E eu acho que é o favorito absoluto para a prova aqui no Panamericano. O Kipketer é o detentor do recorde mundial. Exatamente, é o detentor do recorde do mundo. Atleta dinamarquês. É, dinamarquês. É um queniano naturalizado dinamarquês. Verdade. Um queniano é o Willon Kipketer. É. Não é fácil, não, viu? Para a gente que está pouco familiarizado com o atletismo, tanto nome, tanta nacionalidade, tanta alteração. Felizmente, temos um especialista aqui ao nosso lado, Adalto Domingues, bicampeão Panamericano, dos 3 mil com obstáculos. Medalha de ouro em Indianápolis, 87. Medalha de ouro em Havana, 91. Medalha de prata em 87, nos 5 mil metros. Quatro pódios de São Silvestre. Sete vezes campeão brasileiro dos 3 mil com obstáculos. O Adalto Domingues, que hoje é professor da Prefeitura de Santo André e do SESI de Santo André, formando atletas. Trabalhando com o atletismo, que é a sua grande paixão. Está aí o Milton Brown, de Barbados, o Trinity Thousand, que é o atleta norte-americano. O Ken Roy Levy, ou Levy, da Jamaica. O Christopher Brown, das Bahamas. O Whitmarsh, do Canadá. O Armstrong, das Bermudas. E o Ian Roberts, da Guiana. Esse é o Trinity Thousand. O 57 é o Milton Brown. A gente acredita que essa série talvez seja um pouco mais tranquila do que a outra, né? A outra realmente reuniu grandes atletas, assim, com dificuldade maior de classificação. Essa daí talvez seja mais tranquila. Então, o Johnny Gray, com 39 anos de idade, chegou absolutamente inteiro, tranquilo, controlando. Está certo que o Norberto Telles também não quis forçar no final, não quis brigar pela primeira posição. Os três, o Johnny Gray, o Norberto Telles e o jamaicano Mario Watson, chegou em terceiro. Estavam destacados dos demais, cruzaram absolutamente sem serem molestados pelo quarto colocado, que foi o canadense Daryl Fillion. O quinto foi o uruguaio Daniel Ostefan. Portanto, o Johnny Gray, o Norberto Telles e o Mario Watson, da Jamaica, já estão classificados para a final. Eu estava falando da final dos 800 metros ainda hoje, porque nós temos uma lista aqui, você me disse que faltavam algumas provas na lista oficial aqui dos organizadores. Veja aí, o Willow Kipketer, 1,41 e 11, é uma marca espantosa em um recorde mundial dos 800. E o Zequinha Barbosa, brasileiro, com o recorde dos Jogos Panamericanos. Exatamente. Esse recorde dos 800 foi um recorde que demorou muito para ser batido, era no Sebastian Paul, 41,73. E o nosso Joaquim Cruz conseguiu a excelente marca de 1,41,77, quer dizer, ficou 4 centésimos, o recorde foi durante muito tempo, dominando essa distância. Mas, infelizmente, se retirou sem ter a oportunidade de conseguir esse recorde do mundo. Mas pelo que ele fez, está de bom tamanho, afinal de contas, duas medalhas olímpicas, uma de ouro, até de prata. Campeão Panamericano, é um currículo de ser respeitado de Joaquim Cruz. Ian Roberts, da Guiana, por dentro, perdendo a primeira posição. Essa primeira volta é uma volta onde eles procuram se colocar dentro do pelotão de corrida, numa posição favorável. Então, para não ficar encaixotado. Encaixotado é quando o atleta se coloca por dentro, sem possibilidade de sair. Então, todo mundo quer se colocar numa posição boa dentro do pelotão para poder ter um arremato final. 53 segundos na passagem dos 400 metros. É uma passagem bem mais fraca do que a primeira série. Isso pode indicar que essa série realmente será bem mais tranquila do que a outra. Só que também será bem mais competitiva, porque, afinal de contas, os atletas estão muito mais juntos do que na outra. Como você fez anteriormente, os três atletas se destacaram do grupo. Essa não. Essa realmente você vê que... E os gritos são para o canadense, que está na segunda posição, tentando superar o jamaicano. Mas vem o americano com... Uma explosão final incrível. É o Trinity Thousand. Aí está ele, vencendo essa segunda semifinal. Massificando-se para a final de amanhã. Primeiro lugar para o Trinity Thousand. O atleta norte-americano. Superou. Me parece que o Ken Roy. Canadense. Levy. E o Whitmarsh, o canadense.